Gente, notícia da semana, hein? John Bernthal voltará ao papel de justiceiro, dessa vez, no MCU. Isso porque já foi dado início à produção da série do Demolidor, né? Daredevil Born Again, que inclusive é a adaptação de um dos melhores quadrinhos do Demolidor, pelo Frank Miller ali. E o próprio John Bernthal já postou vídeos, já declarou nas redes sociais dele, já foi confirmado, que ele estará de volta ao papel de Frank Castle no MCU, através da série do Demolidor. Marcelinho Delgado, essa bola a gente está cantando aqui desde o ano passado. Eu falei que os três iriam voltar, que o Charlie Cox voltaria o papel do nosso querido Matt Murdock, que o Onofre voltaria para fazer o Rei do Crime e agora o John Bernthal volta com o justiceiro. O que a gente viu no MCU até agora, tanto na série Dash Hulk, quanto na série do Gavião Arqueiro, é que o Rei do Crime e o Demolidor sofreram alterações, inclusive deixando eles mais próximos do que são nos quadrinhos. O Demolidor está mais acrobata, está um pouco mais de piada, chegou usando o uniforme clássico amarelo e vermelho. O Rei do Crime é aquele ser humano que aguenta porrada, aguenta atira, aguenta bomba, porque sim, né? Inclusive, no jogo do Homem-Aranha, você como Homem-Aranha sai no soco com o Rei do Crime, o que é incrível, mas o Rei do Crime consegue sair no soco com o Homem-Aranha, então... Inclusive, ele arranca um pedaço da parede e taca no Homem-Aranha várias vezes e tal, é bem por aí. O que eu quero dizer com isso? O Demolidor precisa passar por modificações. Eu até postei hoje no meu Twitter, quem me segue deve ter visto, um trechinho de uma cena de pancadaria da série do Justiceiro, que seria impossível passar no Disney Plus. Sangue, escorre, eu acho que sim, principalmente porque vai passar numa série do Demolidor. O que eu quero dizer é, precisa haver violência, porque o personagem pede isso e tal, agora, como a Disney vai trabalhar isso, eu não sei. E, segundo, o Justiceiro é um personagem que está passando por uma crise de marketing, de reposicionamento de marca, muito grande. A gente já falou isso aqui algumas vezes, que o símbolo e o personagem, há algum tempo, vem sendo usado por forças de segurança, por movimentos de extrema-direita, por movimentos fascistas, galera do Kianon, vem usando o personagem. Militares, aquela coisa... O que faz um cara se tornar o que ele é? Trauma de guerra, essas questões... Dá pra discutir um montão de coisa sobre liberação de arma do jeito que é nos Estados Unidos. Dá pra se fazer um montão de coisa legal com esse personagem. E o John, ele entrega. Ele é um bom ator, tá ligado? Pô, ótimo. Ele é um bom ator. Então, não... Tipo assim, não, eu acho ótimo, tá? As duas temporadas de Justiceiro, eu gostei bastante do caminho, do jeito que eles fizeram. Mas não é um personagem que se resume à violência. Você tem... Até o arco mais maneiro do Justiceiro, pra mim, é o povo contra Frank Castle, né? Que o demolidor... E é um negócio meio de tribunal, tá ligado? Tipo, então... Uhum, uhum. Dá pra fazer bastante coisa com ele. Inclusive, pô, você podia... Ah, você colocou o gameplay do Justiceiro ali no fundo, agora eu não tô vendo. É, pode crer. Porque antes eu acho que tava do Nick Fury, né? E esse jogo do Justiceiro é bem legal, inclusive. É, porque o Justiceiro, Marcelo, ele é a falha do Estado. Quando eu vejo policial usando o símbolo do Justiceiro, eu acho, assim, o cara pode ser fã, ele pode curtir, beleza, ok. Mas eu acho que ele não entendeu muito o personagem. E não é só a minha opinião, não. O criador do Justiceiro, o Gary Conway, ele fez uma carta aberta. Dizendo, gente, por favor... Ele fez igual o... Ele fez igual o Maurício de Souza, quando viu o pessoal postar imagem pelada dos personagens da Turma da Mônica. Gente, por favor, parem com isso. O Neil Gaiman já fez isso algumas vezes também, né? O Neil Gaiman... Foi a mesma coisa que ele fez. Ele, gente, o personagem não é assim. Inclusive, tem uma história do Justiceiro, ela é mais recente, onde tem dois policiais que estão, tipo, botando o símbolo dele lá numa viatura e estão falando dele e tal, elogiando ele, alguma coisa assim. Ele está fazendo uma... E ele está escondido, né? Para ir atrás de uns caras assim, ele ouve. E ele vai lá e paga geral para os dois policiais. Vocês estão malucos? Vocês têm que ser melhor do que eu. O que eu faço é porque vocês não conseguem fazer. Porque o Estado não chega onde tem que chegar. Nem deveriam de fazer. Se o Estado conseguisse chegar onde tem que chegar, se as coisas funcionassem, se a vida não fosse uma merda que é e eu não fosse um maluco que eu sou, eu não estaria fazendo isso aqui. Vocês têm que ser melhor do que eu, cara. Exato. Eu, sinceramente, acho que a série deve abordar alguma coisa por aí. Ah, vai ter que abordar. Ah, eu acho. Eu acho que vai. Eu acho que pode ser um caminho, inclusive. Eu concordo que, por exemplo, se você for adaptar, dependendo do que você vai adaptar do justiceiro, tem que ter realmente violência. Eu acho que quando a proposta da série da Netflix, mesmo que ela teoricamente estava dentro do MCU, na época, porque foram mencionados não diretamente os eventos ali que acordam de ser em Nova York, enfim, teve todo esse trânsito nisso. Eu acho que eles mencionam diretamente, eu acho. É, não, eles não chegam a mencionar o nome dos heróis. Eles falam o cara do martelo, o cara da armadura. Eles não chegam a mencionar diretamente o nome dos heróis e tudo mais, mas eles falam sobre os eventos de Nova York, a invasão do Chitauri, enfim. Eles chegam a mencionar isso daí, né? E eu acho que a forma que proposta para as séries, a violência do Frank Castle faz sentido, né? Agora, para o que vai se trazer para a série da Disney+, e eu acho que se for a proposta que for parecida com a série, tem que ser violento. Hoje, em dia, a Disney+, ela tem uma forma de você controlar o conteúdo 18+, ela tem conteúdo 18+, inclusive Logan está lá, os filmes do Deadpool estão lá, as séries da Netflix estão lá, e elas são 18+, então hoje você tem um controle parental dentro da Disney+, que permite você ter esse conteúdo 18+, né? mais violento e as crianças não verem, então não tem como controlar, sabe? Eu acho que não dá para usar mais a desculpa, ah, porque é a Disney de não ter a violência. É, a Disney já virou um negócio tão grande, gente, que assim, não tem como eles fugirem. Mas assim, eu queria trazer uma discussão aqui, que eu queria saber a opinião de vocês. Porque eu acho que, por exemplo, você pega... Eu acho que o João está sem câmera, tá? É, o João está sem câmera. Ah, tá. Eu estou tentando resolver aqui, ver se... Ah, tá bom, tá bom. O João está pelado lá, trocando de roupa, por isso que... Ah, entendi. Está botando no informe do justiceiro. Já tem que ver o tamanho da pistola, né? Ó, tem que ver o tamanho da pistola, né? Ó, tem que ver o tamanho da pistola, né? Ao vivo! Falando sério, assim, eu acho que dá para... Você consegue ser... Bom, vamos lá. Você consegue expressar a violência sem necessariamente ser 18+, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu lembro muito dos filmes do Nolan, do Batman, que ele gosta de trabalhar com PG-13, né? É onde ele fica confortável ali. E, cara, no Cavaleiro das Trevas tem uma cena que é super violenta, que o Coringa enfia um lápis na cabeça do... E não mostra, só mostra um flash, não sai sangue, mas é violento pra caramba. A atitude da cena é violenta. É violenta. E não é mais 18. Então, assim, dá para... Dá para... Não sei o que vocês acham. Dá para ser super violento sem precisar ficar mostrando sangue o tempo todo, tá ligado? Dá, dá. Tratar ainda mais com a atuação dele, cara. As caras de maluco que ele faz, os gritos que ele dá, tipo... Aquilo ali ele já te assusta sem precisar mostrar sangue, tá ligado? Sim. É verdade, é verdade, é verdade. Ele, naquela cena do julgamento, né, cara? Tu vê a força do ator ali no personagem. Eu mato porque eu gosto. Inclusive, meu dedo está coçando para não sei o que. Ele entrega, ele entrega. É, cara, nossa, então... Quem não tem raiva do Shane até hoje, está errado, né? Vamos combinar. É, mas o Shane estava certo. Vamos olhar os comentários aqui, que é melhor que talarico de zumbi, né? O nosso querido Augustão está aqui, olha. Pela vibe do MCU, acho que o Justiceiro vai ser nerfado, infelizmente. Deadpool também acho que não vai rolar, viu? Cara, o Deadpool eu acho que vai rolar muito. Vai. Porque já tem uma fórmula, vai para o terceiro filme, eu acho que o Shane não vai mexer no que está dando certo. E dá retorno financeiro. E dá retorno financeiro bom para eles. Eu acho que, em termos de ação, vai ficar melhor, tá? Porque o Justiceiro é um cara que ele inventa... Nisso ele é meio Batman, né? Ele se prepara para enfrentar os meta-humanos. Então, cara, vai ter Frank Castle jogando bomba em Vingador, assim. Eu acho que vai ser legal, cara. Vai, vai. Dá para fazer com ele uma vibe meio que você postou aí do Guerra Civil, assim, sabe? Umas cenas de luta deles bem sinistras, cara. Dá. O jogo está comentando aqui, se a série do Demolidor for no nível de Logan, já dá para encaixar o Justiceiro de boa. E o Demolidor está muito da hora, pelo pouco que a gente viu dele na série da Ch-Hulk, né? E é outro ator que entregou... E ele gosta, né? Ele gosta de estar na personagem. Ele gosta. Não é tipo o Ben Affleck fazendo Batman, que dá para ver que ele não quer, tá ligado? Tipo, o cara gosta. É verdade, é verdade. Só o... Ben Affleck já foi o Demolidor, inclusive. É, pois é. Olha aí, né? Tem isso. Só a atriz que viveu ali a Kevin... A Karen Page e o Fog Nelson que eu não vou voltar, né? Não tenho saudades de Karen Page, cara. Sérião. Não? Não. Porque ela fez de tudo que ela podia para... Olha, ela massacrou mais a vida do Matt do que o Rei do Crime, tá? Então, é... É, tem um ponto aí. O Rei do Crime vai voltar comigo, ator? Sim, visto a Donofre. Ele vai estar na série da Echo, inclusive. Isso, isso. Esse cara é bom, né, cara? E vai estar cego de um olho, igual no Gibi. Que ela tira um olho dele, né? Quando ela dá o tiro, o tiro cai no olho dele. E ele fica com o tapa-olho, assim, bem... O personagem já é mal, né? Aí, quando bota o tapa-olho... Fudeu. Fudeu, sabe o que? Quem não tem medo do Nick Fury e do Samuel L. Jackson, tá maluco. O nosso querido Augusto está dizendo que deveria chamar o diretor de Logan, né? O James Mangold, que conseguiria ser acessível sem perder a personalidade do personagem. Mas eu acho que a vibe... Não sei se ele é acessível não, tá? Porque ele virou um diretor benquisto aí depois de Logan. É, e eu ainda acho que a pegada dele é outra, assim, cara. Porque Logan não é um filme de herói. Logan é um drama, velho, sabe? Com uma ação... Meio que o filme é de estrada também, né? É uma road, sabe? Logan é foda. Foda, né, cara? Se você for ver, cara, o James Mangold, ele conseguiu fazer muito bem Logan, mas o Wolverine no Japão, ele não conseguiu fazer tão bem. Não, aquele filme ali, chupando o fator de Kure pelo buraco do osso. Puta, cara, aquilo ali é... É... É Samurai de Prata robô. E é do James Mangold. É, não, ali ele... Ele se redimiu, né? Com todo mundo ali. Se redimiu, né? E eu acho que o Hugh Jackman também produziu, né? Ele também quis fazer, né? O filme. Outra parada, outra pegada. Ali ele errou feio, errou o Rude. Mas é isso, gente. Vamos esperar, mas estou feliz, assim. A notícia saiu. A galera me mandando. Ah, porque sabe que eu gosto de personagem, né? Olha e tal, não sei o quê. Mas... Enfim. Resta esperar. Eu gosto muito do personagem do Justiceiro. É uma pena que essa galera está usando o símbolo dele de uma forma errada. O Estado. Pessoas que representam o Estado usando o símbolo dele de forma errada, cara. Como o modo de vida, o modo desoperante. Sabe? Não é por aí, cara. Não é por aí. Olha, o Ser das Trevas está comentando que o MCU mostrou repetidamente que não respeita os quadrinhos. Cara, eu acho que... Não sei. Eu tenho uma opinião meio... Não sei se eu concordo muito. Que cabazinho também é foda. Padrinho é foda, porque toda hora muda o motor de coisa. Assim, depende, velho. Depende do que você quer pegar. Assim, concordo que o MCU é uma coxa de retalho fodida, né? Porque ele começa se baseando no universo Ultimate ali com os Vingadores lá dos Supremos, ou deveria ser, né? Até pelo Nick Fury. E aí ele pega os elementos do clássico e agora ele está trazendo fases mais recentes ali de quadrinhos com personagens tipo Jane Foster, Thor, a própria Miss Marvel, que são personagens jovens, recentes, interagindo com personagens antigos. É uma coxa de retalhos. Mas é uma adaptação, velho. E a gente está falando de quadrinhos que nem eles às vezes se entendem, né? E isso é uma crítica que eu faço em relação à Marvel, se for comparar com a concorrência, que é assim, ambas chegam a um determinado ponto, porque existe aquela regra não declarada de que a cada cinco anos você faz um reboot, faz um remake, para ajeitar a linha do tempo. Agora, lá na DC, os caras sempre fazem uma grande saga e tal, crise do não sei o quê, crise do não sei o quê lá, para tentar dar uma ajeitada. A Marvel, ela já tomou umas decisões, assim, de dar uma rebutada, de dar uma esquecida em algumas coisas? E foda-se, não tem explicação. Tipo, passou aquela fase, às vezes tem uma notinha de editor ali, ah, agora o personagem de tal está entrando em uma nova fase. E esquece-se o que foi dito e bola para frente. Então, nem os quadrinhos conseguem manter uma coesão, né, cara? Agora, quem dirá, né? Enfim, mas assim, gosto é gosto, né? Ele está dizendo aqui que todos os heróis da Marvel se tornaram comediantes. Tem que ver também que é um outro público, é muita molecada que curte também. Eu acho que tem... Cara, eu acho que tem para todo gosto, sabe? Lógico que quem não gosta, eu respeito também, ninguém é obrigado a gostar. Muita coisa dessa fase quatro, principalmente, eu acho que deu uma derrapada, exagerou. Mas no consenso geral, cara, eu acho o MCU uma puta obra, sabe? Eu acho um puta trampo, assim. Os caras fizeram... O que o Marvel Studios fez, o que ele construiu como modelo de negócio, João, está maluco, sabe? Mas, assim, parece até que uns anos atrás... É porque a galera mais nova, tipo, você pega um moleque de 15 anos, e aí dá normal isso que está acontecendo. Só que até hoje eu fico parando para pensar que se a gente pegasse ali nos anos 90, até nos anos 2000, se alguém me falasse que isso ia acontecer, de a gente ter, tipo, quase 20 anos de, porra, de filme... 20 anos não, né? Tem quanto tempo que saiu o primeiro Homem de Ferro? Tem... Tem... 2008. Então, são, sei lá, mais de 15 anos aí de... São uns 13... Não, 13 anos, 13 anos. De filmes conectados, de super-heróis trazendo, tipo, Homem de Ferro, Guardiões da Galáxia, tudo junto, eu não ia acreditar. Guardiões da Galáxia. Quem achou que ia Guardiões da Galáxia ia ser o que é hoje, cara? Mas eu tenho... Isso aí eu falo com orgulho, pessoal, nem acredito em mim. Eu já sabia que eles existiam, a maioria da galera não sabia. Não, beleza, beleza. Sabe por quê? Eu não sabia, eu não sabia. Sabe por quê eu sabia? Por causa do Marvel vs. Capcom. O Marvel vs. Capcom, eles pegavam uns personagens aleatóriosão, e tinha o Rocket Raccoon, tá ligado? Tinha o Rocket. E aí eu fui pesquisar quem era. Eu falei, pô, que porra, eu não conheço esse bicho aqui da Marvel e tal. E daí eu fui e descobri o Guardiões da Galáxia, cara. Então, quando saiu o filme, eu fiquei empolgadão. É, e assim, cara... O Rocket era um personagem solo, assim, eu nem procurei saber. E eu realmente não conhecia o de Guardiões. Eu não, de fato, não vou mentir, falar, ah, mas eu já lilo... Não, não conhecia. E, ó, uma coisa que eu não faço é ser advogado de celebridade, bicho. Ah, eu acho uma merda, eu acho bom, prefiro o Marvel, prefiro o DC. Eu não entro mais nessas tretas. Não existe... Obviamente, você prefere só o Aquaman. Logicamente, o Aquaman é intocável. Mas, no geral, não existe mercado hegemônico, cara. Tudo vai ter uma obra muito boa, vai ter uma merda inacreditável. Sim, sempre, sempre. Depende muito do diretor, sabe? Você bota um Taika Watiti, você vê o estrago que o cara faz e aí você pega um Irmãos Russo e vê os caras entendendo como fazer uma batalha campal com centenas de heróis ali. Parece que você está lendo um gibi. Então, sabe, vai... Vareia muito, como se dizia antigamente, né? Vareia muito aí de quem pega, de quem trabalha e da vibe que você está. Às vezes, o negócio é bom, mas você também já está de saco cheio de tanto troço que sai e aí aquilo já não se conecta mais contigo. Então, depende, mano. Depende muito aí. Só lendo mais uns comentários aqui. Cadê? O Luan Oliveira, ele está aqui. Recentemente, estavam passando o filme da Elektra na EFX. Meu Deus, aquele filme da Elektra, cara. Puta merda, cara. A Rosângela está comentando. O Logan estraçalha. Fui esperando o Wolverine e me veio o Logan e toda a carga dramática. Gostei muito e chorei também. Cara, aquele filme tem uma pegada comigo, assim, de ver o Xavier sofrendo de demência. A mente mais poderosa do planeta com Alzheimer. E, na época, eu estava vivendo uma crise muito particular com a pessoa da família que estava com Alzheimer e tal. Então, cara, eu saí do cinema, assim, arrasadaço. Mas, de qualquer maneira, é bom quando toca a gente dessa forma. O nosso querido Reiterzaço chegou aqui, olha. E ele está trazendo umas colocações, olha. O pessoal novo não faz ideia, mano. Cresceu idolatrando o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, que nunca foi nada no rolê no gibi, é simplesmente o cara que fundamentou, foi a pedra fundamental do MCU, bicho. Sabe? Foda. Muito por causa da direção do John Fravor e de ter achado o ator perfeito. Ele achou. Falou, porra, caralho, achei o cara. É bem por aí. Porque o Tony Stark do Rob Stardust Jr., eu acho que ele é melhor até que o dos quadrinhos, cara. Sei lá, tipo, se ele conseguiu botar uma camada a mais e tal. Não, o Tony Stark no quadrinho é uma merda. Uma muito merda, muito merda. O Everton está aqui dizendo, olha, filme do Homem-Formiga. O máximo que eu vi foi ele, sei lá, nas histórias do Quarteto Fantástico. É, cara, umas coisas que, para quem não é cracudo de gibi, para o público geral, para o público civil, conheceu a Marvel assim, velho, e está tudo bem, sabe? Graças a isso, hoje você entra numa loja, tem camisa de herói para comprar. Sim, sim, sim. As coisas são mais excessivas. Cara, é a mídia, é uma mídia. Tem pessoas que conheceram pelo quadrinho e está ok. Tem pessoas que conheceram pelos filmes e também está ok. O importante é que está todo mundo consumindo alguma coisa. Sim, tudo bem. Quem está ganhando a empresa é a Marvel, é a Disney, foda-se, é isso. Mas, cara, são formas de comunicação, cara. Hoje é isso, são filmes e tudo mais. Eu não acho que necessariamente você tem que seguir fielmente o que está a ferro e fogo que está no quadrinho. porque existem formas de linguagem e tudo mais, então, caramba. Mas total respeito para quem não gosta, quem acha que não ficou legal e tudo mais. Aí, gosto pessoal não se discute. Gosto pessoal não se discute. Gosto pessoal não se discute.